Você falou o lançador, está no lugar errado, por quê? Não, porque, como eu te disse, transformaram, no caso, o Lampião todos conhecem, nós consumimos, né? Um diz, vai lá e pega um souvenir, tu chega na Bahia, a primeira característica é que você coloca um colar com as flores, tu já tem hospitalidade do povo, a tua raiz, a tua cultura de raiz. Tu chega na Bahia, no caso, a gastronomia totalmente de raiz. Tu chega na Bahia e tu dá uma rede, né? E tu encontra a Bahia em tudo que é lugar. O que eu digo que a gente não coloca? Não, tu traz da Bahia, tu tem que trazer um berimbau. Berimbau, mas é verdade, compra tudo, né, Che? Compra tudo, aqui tu vai achar aqui um produto nosso, que é um parto para te achar, como eu digo, do lançador, que é o nosso símbolo máximo, né? Como é que tu vai tirar uma foto do lançador? Pelo amor de Deus. Como é que tu vai tirar uma foto? Mas, cara, tu chega em qualquer lugar do mundo, guri. Tu que sabe, já viajou também, tu chega na Áustria, né, Che? É, isso eu nunca fui. Em Viena? Também não. Tá lá o Strauss. Nem na Áustria e nem em Viena. Isso que é o meu. Tu tá em Strauss, tu vem a Strauss tocando, é, clássico, né? É negócio, Strauss é negócio de... Violino. Hã? É violino. Ah, não é negócio de botar na roupa? A Siveleano comprou uma blusa cheia de Strauss. Verdade, eu tô te falando. Parece que tá ligado na tomada, aquela porcaria. Tá, mas me fala, Che, o laçador. Esse tempo tu falou de trocar o local do laçador, é verdade? Porque é isso que eu digo. Tu acha que é melhor outro lugar? Eu acho que em todos os lugares que tu vai, os nossos heróis, os nossos ídolos, né, eles estão nas praças centrais, onde tu tem acesso, pelo menos, pra tirar uma foto. É uma característica. E com o mundo que tu tem, como tu chega lá em Paris, tu vai tirar uma foto, quantos milhões de pessoas vão estar enxergando, vendo, né? E o nosso laçador não tem acesso. Não tem acesso. E eu acho que também, eu acho que pela representatividade, deveria estar num lugar bem mais acessível e também que fosse mais visto. Tá vendo? Não é que a história de estar ali, que é a chegada da cidade, né? A entrada de Porto Alegre, não é isso a justificativa? Não é nenhuma justificativa, mas como eu digo... Mas pelo entorno e pela logística de chegar perto dele, para fazer o retrato... A simbologia dele também, né? Então tu sugere aonde? Eu acho que no Parque da Harmonia mesmo. Ou ali onde tem a Rota das Cuias, que tem ali. Quantas pessoas, num fim de semana, as pessoas... Tu imagina quantas pessoas fotografando o laçador? É verdade. O que isso aí daria? Porque tu fala sobre o Rio Grande do Sul. Tu tem hoje símbolos. Por que não vão deixar o laçador onde está? E vão fazer o guri de uruguaiana? Tu sabe que tem o boneco de cera do guri de uruguaiana no Museu de Cera de Gramado, né, Xê? Não quero me exibir também, porque eu não tô aqui pra me exibir. Afinal de contas, não é porque o Matcast é meu que eu vou ficar falando de mim, né? Porque eu não gosto de falar na minha presença. Eu acho importantíssimo. Porque eu sempre tô na minha presença. É importantíssimo o reconhecimento de uma pessoa que representa a nossa cultura. Representa a nossa cultura. Eu acho muito importante isso aí. Nós temos que aplaudir isso aí. A valorização. Legenda Adriana Zanotto